olá tudo bem então hoje vou fazer o ponto fantasia tá dessa boina aqui é bem bonita e em tricô ok então esse ponto ele é múltiplo de 17 mais dois pontos de borda tá um ponto de borda para o começo um ponto de borda para o final caso você não consiga né colocar o ponto desta forma você pode fazer as correntinhas e puxar a laçadinha como se fosse o crochê tunisiano também dá certo ok então aqui eu tenho um ponto 23 e eu vou seguir fazendo assim tá e fazer o múltiplo de 17 e colocando mais dois pontos de borda carreira um aqui eu vou tirar um ponto de borda tá e vou fazer assim uma carreira em ponto 6 eu vou fazer assim até ali o final aqui no último que é o ponto de borda eu vou fazer em tricô tá assim ok segunda carreira eu vou tirar meu ponto de borda tá vou passar a laçadinha para trás e vou fazer uma carreira em ponto tricô ok então quando eu chegar ali faltando um pontinho eu faço meu ponto de borda e meia então aqui no último ponto tá eu passo a laçadinha para frente e faço um ponto meia ok então agora eu vou fazer bem devagar tá pra vocês verem certinho aqui ok então primeiro ponto o ponto de borda eu vou tirar aqui tá e vou trabalhar em meia tá então aqui os dois primeiros pontos eu vou arrematar ó pegando os dois ao mesmo tempo e fazendo dois pontos juntos em meia uma vez vou fazer novamente dois pontos juntos em meia eu já tenho dois aqui a seguir dois pontos juntos em meia três meses agora eu passo o fio para frente e vou fazer aqui ó um ponto meia então aqui já automaticamente já vai dar uma lançada tá olha só ok então aqui ela sadinha eu vou contar a laçada tá então aqui já fiz uma vez põe para frente e faço um ponto meia duas 3 4 5 e põe o fio para frente que vai ficar com seis lançadas tá então aqui vou tirar um ponto ponto e vou fazer um ponto e vou fazer um ponto e meia ok esse ponto que eu passei eu vou tirar aqui e passar por aqui ó tá fazendo um mate simples ok em meia vou fazer novamente ó tiro um ponto faço um ponto meia pego esse ponto que eu passei sem fazer e passo por cima tá um mate simples mais uma vez tira um ponto faço um ponto meia pego o pontinho que eu passei passa por cima tá então aqui ficou com 3 mate simples e meia ok agora é só repetir novamente tá então eu vou pegar os dois pontos juntos e vou fazer uma vez aqui ó dois pontos juntos duas vezes dois pontos juntos três vezes põe o meu fio para frente e vou contar as lançadas tá então aqui um dois três quatro quatro cinco e seis tá agora vou fazer meu mate simples passa um ponto faço um ponto meia pega o pontinho que deixei de fazer e passo por cima um ponto sem fazer um ponto sem fazer um meia pego aquele pontinho que eu pulei e passo por cima e novamente mais uma vez tá aqui assim dessa forma tá e o último pontinho eu faço em tricô que é o ponto de borda vou virar então a carreira número 4 eu vou fazer aqui em ponto tricô então o primeiro é o ponto de borda sempre tiro tá sem fazer e faço aqui o ponto tricô ok até ali o final tá não esquecendo que o ponto de borda eu vou fazer em meia porque eu estou no avesso tá eu faço em meia ok então aqui é só seguir fazendo assim ó ponto tricô então a carreira 5 eu vou repetir a carreira 3 tá então aqui o ponto de borda tiro sem fazer tá então aqui eu vou pegar dois pontos juntos e faço em meia uma vez aqui dois pontos juntos e meia duas dois pontos juntos e meia três vezes vou contar a laçadinha um dois três quatro cinco e passo para cá e conto seis tá agora eu faço um mato simples tira um e faço um ponto e meia passo pontinho que eu deixei de fazer por cima tá aqui e assim eu faço o próximo a mesma coisa tiram sem fazer o meia e passa um pontinho por cima então aqui eu já fiz duas vezes vou fazer mais uma vez tá a mesma coisa uma simples ok agora é só repetir a mesma coisa carreira seis vou tirar um ponto passo fio para trás e vou fazer uma carreira em ponto tricô vou fazer assim até ali o final tá só seguir fazendo pontinho em tricô carreira sete tira um ponto de borda e vou fazer somente assim em ponto meia até ali o final carreira oito eu vou fazer em tricô tá até ali o final carreira nove eu vou seguir fazendo uma carreira em ponto meia tá até o final então a carreira dez olha só estou no avesso tá eu vou fazer ponto meia ponto meia ok então é só seguir fazendo um ponto meia para cada ponto aqui até o final então agora é só voltar a primeira carreira tá eu vou fazer meu ponto de borda e vou fazer o ponto em meia tá então aqui vai ser a primeira carreira eu começo fazendo tudo de novo ok então aqui eu fiz com lã tá com vocês olha só e aqui eu fiz com linha tá então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau 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 tchau